Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. A Palavra Amiga do Bispo Macedo É um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Eu queria me dirigir especialmente a vocês que estão vivendo num emaranhado de problemas. Você tem dito para si mesmo, eu estou cansado de ser eu. Ah, se eu pudesse nascer de novo. Ah, se eu pudesse começar do zero novamente. E você sabia que isso é possível? Você sabia que é possível você começar do zero? Como é possível? Como é possível? Eu vou falar, vou explicar para você. Há um caminho pelo qual você, se você trilhar, se você andar por esse caminho, você vai chegar numa encruzilhada e nessa encruzilhada você vai decidir a sua vida nova. Vai encontrar uma vida nova. Jesus disse assim, olha só o que ele fala. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem a mim, ou melhor, ninguém vem ao Pai se não por mim. Quer dizer, se alguém quiser chegar ao Deus Pai, tem que se aproximar, tem que seguir, tem que andar nas pisadas do Deus Filho. É o Deus Filho que nos leva ao Deus Pai. Ele é o caminho. Por isso ele se identifica como o caminho, como a verdade, como a vida. É óbvio que esse caminho, essa verdade, essa vida, novas, obviamente, só estão disponíveis para as pessoas que realmente dizem, Eu já não sei mais o que fazer da minha vida. Eu cansei de lutar. Eu acho, você deve estar pensando, eu acho que só morrendo mesmo, só dando cabo da minha vida, é que eu vou descansar. Não vai descansar assim. Não se resolve um problema trazendo outro problema, causando outro problema. Você resolve o problema quando você conhece a verdade. Quando você anda na verdade, quando você se conduz de acordo com a verdade. Mas que verdade é essa? O que é a verdade? Jesus é a verdade. Jesus é a verdade que liberta. A palavra dele, a palavra dele, traz libertação mental, espiritual. Traz a libertação do coração, traz a libertação dos traumas, traz a libertação dos complexos de inferioridade. Trazem a liberdade que as pessoas estão buscando para começarem uma vida nova. Eu posso falar isso para você. E é por isso que eu prego o evangelho. Eu tenho pregado o evangelho há 56 anos. E eu faço porque eu experimentei essa verdade. Eu provei dessa verdade. E eu passei por problemas que, provavelmente, tenham sido piores do que o que você está atravessando. Mas a verdade da palavra de Deus me trouxe o livramento. Porque ela não pode falhar. A palavra de Deus não pode falhar. A palavra do homem é falha. A palavra do ser humano pode falhar. Mas a palavra de Deus é impossível falhar. Porque a honra de Deus, a honra de Deus está na sua palavra. Imagine, uma pessoa de bem, uma pessoa de bem, uma pessoa de caráter, honra a sua palavra empenhada. Você acha que Deus, o autor da vida, o criador de todas as coisas, O Senhor, Deus Todo-Poderoso, não vai honrar a sua palavra? Não, é impossível isso. Então, ele honra a palavra para com aqueles que também se apoiam, se agarram a essa palavra. Por isso que ele disse, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta a sua vida, minha amiga, meu amigo. Eu não sei qual é o problema que você está atravessando, Seja de ordem sentimental, de ordem de saúde, Seja de ordem material, financeiro. Não sei qual é o problema que você está enfrentando. Mas a verdade liberta de todo e qualquer problema E dá a chance de a gente começar tudo do zero. Começar uma vida nova. Porque eu entendo que quando a gente tem a nossa mente liberta, Quando a nossa mente pensa de acordo com a mente de Deus, Quando os nossos pensamentos se encaixam ou se enquadram nos pensamentos de Deus, Se nós seguimos os pensamentos de Deus, Então é impossível não ter uma vida nova. Então, o problema que você está enfrentando, a solução está nas suas mãos. A solução está nas suas mãos. Como que está nas minhas mãos? Jesus disse, no primeiro versículo que nós falamos, Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Não há outro caminho. Ele não disse, eu sou um caminho. Eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou a religião certa. Ele disse, eu sou o caminho. E a verdade. E a vida. Não há caminho. Não há verdade. Não há vida. Sem ele. É através dele que a gente encontra, Que a gente tem acesso ao Deus Pai Todo-Poderoso. Então, amiga e amigo, Há pessoas que você tem visto, Que são religiosas, Têm sido religiosas, Que têm professado a fé em Jesus, Na palavra de Deus, Só que essas pessoas Professam, falam, Confessam a palavra de Deus, Mas elas praticam a mentira. Elas praticam a corrupção. Elas praticam o que não presta. Então, não bate, Não combina uma pessoa Crer numa coisa e seguir A coisa contrária. É como casamento. Como é que você pode casar com a verdade E andar na mentira? É possível isso? Como que uma pessoa pode obter O livramento da verdade Se ela insiste Andar na mentira? Acorde, minha amiga E meu amigo. Acorde. A sua vida Depende Da sua atitude de fé. Fé é isso. É por isso que nós chamamos A fé de inteligência. Não é fé religiosa, Não é fé sentimental, Não é fé emotiva. É uma fé inteligente. Quando você coloca a sua inteligência, A sua razão Para pensar, Para pesar, Para avaliar, Para analisar. E então, Você toma atitude. Essa atitude de coragem Que você toma Em relação à verdade Que Deus nos apresenta, Isso se chama fé. E é isso que vai nos trazer A solução de todo e qualquer problema. Não há impossíveis Para o Deus dos impossíveis. O Deus da Bíblia. Não há. Então, A solução que você quer Está aí. Jesus disse Eu sou o caminho. É a verdade. É a vida. Ninguém, Ninguém, Absolutamente ninguém Vem ao Pai, Ao Pai, Ao Deus Pai, Se não por mim, Que é o Deus Filho. Então, Esse conselho, Você vai ver Que funciona. Funcionou com esse casal. O Alexandre, Um rapaz inteligente, Professor de matemática. E a sua esposa, Também inteligente, Uma enfermeira formada. Os dois formados, Com uma capacidade intelectual, Verdadeiramente, Boa, Excelente. Com tudo para Crescer na vida, Mas, Mesmo com toda a inteligência, Com toda a capacidade, Eles não puderam resolver Os seus problemas Pessoais. Mas, Através da palavra de Deus. A palavra que é Espírito e vida. A palavra de Deus Que transmite vida. A palavra de Deus Que ilumina O nosso pensamento, Que traz ideias Que estão Ocultas Aqueles que não têm Ouvidos Para ouvir essa palavra. Essa palavra Trouxe luz Para eles. E vamos ver A história deles. Você vai gostar. Vale a pena você aumentar O volume Do seu receptor Para não perder Nenhuma só De suas palavras. Vamos a eles. Sou Alexandre Messias Pagânia Amaral. Sou formado em graduação Em matemática. Sou pós-graduado Em educação. Atuo na área Há 13 anos Como professor de matemática. Iniciei Minha carreira Tinha 25 anos. Antes disso Eu Trabalhava Como Tapeceiro Em reforma De estofados Uma função Que eu aprendi Com O meu tio De criação. Foi onde eu conheci A minha esposa No terceiro ano Do ensino médio. A gente era novo A gente tinha 18 anos E Super jovens Então a gente ainda Tinha que Manter o foco Numa construção. Eu queria seguir A sequência da vida Trabalhar Estudar Trabalhar Fazer minha faculdade Eu queria ter minha casa Meu carro Eu queria ter as minhas conquistas. No início Do 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 namoro As coisas caminharam Para que isso acontecesse Foi um noivado Aí a gente tinha O sonho de casar Né Só que A gente Para casar também A gente tinha que já ter uma formação Né Então a gente Nós estudamos Né Eu fiz a faculdade de enfermagem Ele fez a faculdade de Professor de matemática Né A licenciatura E Nesse foco A gente Pensou em construir Né Nossos ideais Né A gente resolveu casar E aí Começou a vir as oportunidades No trabalho E para isso Você tinha que investir Energia Tanto ela Quanto eu E aí veio a primeira filha Que foi planejado Mesmo diante dessas dificuldades Foi planejado E aí veio a Eloísa Para alegrar a nossa vida E no decorrer Né Ocupando tempo Com os estudos E a gente foi deixando o casamento de lado A gente começou a parar de olhar um para o outro Né E aí eu estava mais estressada Eu estava mais nervosa Eu acabava brigando com os meus filhos Né Direto Nunca vi Nunca os via Né Aí quando eu via Era briga Né Eu discutia com eles Discutia com meu esposo Eu não me importava Se estava em casa ou não Já não dava mais tanta importância Para aquilo que eu mais almejava na vida Que era Ter a família E aí começou A vir as desconfianças da minha esposa Eu tinha muita insegurança Porque eu até achava que ele estava me traindo Né E eu ficava procurando coisas onde não tinha Né Eu queria ver celular Queria procurar coisas, né Para ver se eu encontrava alguma coisa Uma dessas provocações eu falei para ela Olha Temos patrimônio Temos carro bom Temos casa boa E temos dinheiro Por mim Você fica com tudo isso Eu sou jovem E eu reconstruo Vou arrumar as malas E estou saindo de casa Arrumei as malas Eu cheguei Aí para a casa da minha mãe Aí quando ele falou de divórcio Aí eu entrei em depressão Porque eu achei que Né Nunca Um dia isso poderia acontecer Né São 21 anos juntos, né Então na minha cabeça Nunca iria acontecer isso E aí foi o ponto que eu entrei em depressão E aí foi o ponto que eu entrei em depressão mesmo Eu perdi 12 quilos, né Chorava demais Não dormia Né Eu fui em psicóloga Fui em psiquiatra Tomava remédio para dormir Porque eu não dormia de jeito nenhum Né Eu assistia bastante The Love School Nos sábados Com a Cristiane E o Renato Cardoso Então Tudo aquilo que eu via Aqueles exemplos que eu via Também tinha no meu casamento Eu comprei o livro Casamento Blindado também Né Porque Ajudou a Cristiane Então vai me ajudar também, né A história deles Foi uma referência para a gente Porque eu via os testemunhos, né Eu Eu Via que dava certo os casamentos E assim Situações horríveis E aí Restauração de casamento Então eu fui Experimentar Fui ver Né Porque minha dor era tanta Que, né Não era mais A equipe médica, né Que ia me ajudar E eu Vi aquilo Eu ignorava tudo aquilo Falava que isso Era um marketing da igreja Que isso não tinha solução Para ninguém Por quê? Porque Na minha cabeça Passava assim Mas eu já sou um vitorioso Eu já conquistei tudo isso aqui Será que eu não vou dar conta De cuidar do meu casamento? E aí Eu Via que realmente Eu não dava conta E eu fugia Comecei vindo sozinha Né Comecei a assistir as palestras Eu vinha nas quintas-feiras Que eram os dias da terapia do amor Eu vinha Comecei a vir aos domingos Também Mudou a minha autoestima Eu comecei a me valorizar mais Porque eu era totalmente descuidada Né E comecei a entender Então eu vim cuidar Realmente da minha alma Né Do meu sofrimento em si Vim buscar para mim primeiro E aí até Assim Fui curada da depressão Coisa que eu achei Que também não tinha jeito Né Não precisei tomar mais remédios Né Nunca mais tomei remédio Para dormir E dormir assim Como se fosse Um acumulado Né De noites que eu não dormia Dormir tranquilamente E aí Depois Ele Não Achou justo A gente Eu estava vindo sozinha Então Ele acabou resolvendo vir também Para ver como é que é Claro que depois Que ele viu uma certa mudança Em mim também Porque eu comecei Como eu comecei a entender O que estava acontecendo O que eu tinha que mudar Ele começou a ver essa mudança E começou a vir também Ouvindo já falar Bastante coisa da igreja Já frequentando alguns domingos Eu Pensei comigo Chega 2018 A nossa prioridade Vai ser Deus Eu vinha nas palestras Né E eu Os bispos Né Eles falavam muito Do Espírito Santo Né Aí eu ficava Nossa Espírito Santo Né Quem é esse Espírito Santo Que as pessoas sentem Tanta alegria Né Tanta Tanto prazer em ter Né E Foi maravilhoso Né A gente Buscando Então Eu vim numa reunião Depois de fazer vários propósitos Também Né Eu falei Senhor Eu te quero Né Eu te quero dentro de mim Esse dia foi um dia maravilhoso Foi um dia assim Que eu acreditei Mesmo que Deus existe Porque eu sabia que Deus existia Né Mas não Não Nessa intensidade Então eu vi que realmente Era tudo É tudo Né Muito mais do que Do que tudo É muito bom Né Não Não tem Não tem explicação E aí isso fez com que ele Ele realmente fosse buscar Mais Mais a fundo Né Olha Você vê Você reparou Nós falamos Aquilo que Jesus disse Eu sou o caminho A verdade E a vida Conhecereis a verdade E a verdade E vos libertará Esse casamento Que tinha tudo Para ser um casamento Felicíssimo Veio a ser fracassado Por quê? Por falta De conhecimento Da verdade De Deus Não da verdade Do homem Não da verdade Da religião Mas da verdade De Deus Doutra feita Jesus disse assim Buscai primeiro O reino De Deus E a sua justiça E todas essas coisas Vem serão acrescentadas Você verifica Que Os dois Priorizaram O reino de Deus Os dois Priorizaram O reino de Deus E a sua justiça E a vida E a vida deles Se transformou Aliás Vamos adiante Com o testemunho Isso fez com que Ele Ele realmente Fosse buscar Mais Mais a fundo Então ele começou Também A buscar A focar Na Bíblia A focar Na palavra Vir nas reuniões Numa reunião De quinta-feira Quando pediu Foi até O jejum de Daniel Pediu pra ir Lá à frente Pra receber O Espírito Santo Foi É um sentimento De gozo Mesmo De prazer De alívio De você Sentir paz De você Sentir Confiança É É difícil Explicar É só Vivendo mesmo Né Foi muito bom Me lembro A música Me lembro O local Que eu estava Na igreja Me lembro O ponto Que eu estava De pé Me lembro O homem de Deus Que estava pregando Me lembro Perfeitamente E a partir Dali A cabeça Começou a mudar Né A você ter Uma inclinação Para as coisas De Deus Depois que ele recebeu O Espírito Santo Ele mudou Assim também Radicalmente Né Então Em relação a mim Né Ele começou A me dar mais atenção Ele começou Ele começou a me valorizar Mais Né Ele começou A pontuar O que é mais importante Então Sempre Deus Em primeiro lugar Sempre o Espírito Santo Em primeiro lugar Né E depois ele Ele olha pra mim Porque Aí a gente Começa a encaixar Né As situações Né Os Os problemas Tudo a gente Sabe resolver A gente tem a mesma A mesma afinidade Em relação aos problemas Né Então Hoje tem diálogo Né A gente Sabe conversar A gente sabe Resolver os problemas Hoje É maravilhoso Hoje Ele é um outro homem Um outro marido E tudo isso Começou a acontecer Quando eu comecei A me entregar Pra Deus Por exemplo Os meus alunos Vão Fazer um vestibular No final do ano Eles nem sabem disso Mas eu pego O nome de todos E faço uma oração Em cima Coloco uma mensagem Bíblica na lousa De fé De força De direção E os resultados Dentro do colégio Eu me satisfaço Por isso Por ver que não sou eu Mas que é a mão de Deus Trabalhando Eles são surpreendentes Como eu leciono matemática A disciplina de matemática Não era uma das melhores Hoje é a segunda melhor Dentro do colégio Tudo isso Eu atribuo ao Espírito Santo Porque se não fosse Essa mudança Devido ao Espírito Santo A gente Talvez não tivesse Restaurado Nosso casamento A gente estaria Realmente divorciado Separado Nas angústias De antes Então comecei a chegar Resultados Na vida financeira Na vida Amorosa Com a minha esposa Na relação Com os meus filhos Coisa que Mesmo eu tendo Um conhecimento Eu não fazia Tempos atrás De eu ir lá Meus filhos estão dormindo Eu pôr as mãos Sobre a cabeça deles Orar Pedir um sono tranquilo Pedir paz A importância do Espírito Santo Para mim é tudo É tudo Ele é o meu tudo Muito mais do que Meus filhos Muito mais do que Meu marido Muito mais do que Tudo é o Espírito Santo Na minha vida Sem o Espírito Santo Nada disso seria possível Muito bacana Muito maravilhoso Esse testemunho E talvez você diga assim Mas que Espírito Santo é esse? Que Espírito? Eu conheço muitos Espíritos Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo Minha amiga Eu vou chegar até pertinho De você aí Bem pertinho Olha só Presta atenção O Espírito Santo É o Espírito da Palavra de Deus O Espírito da Palavra de Deus É o Espírito do Amor Quando a pessoa recebe O Espírito do Amor Que é o Espírito Santo Ela aprende a amar E quando ela aprende a amar Ela aprende a ser feliz Esse é o Espírito Santo Você vê que O problema deles Não tinha solução Do ponto de vista humano A ciência não podia ajudá-los Ela, por sua vez Estava depressiva Ele Já tinha Arrumado as malas E saído de casa Quer dizer Não havia mais Pelo menos no pensamento deles Já estavam separados Mas Quando eles tomaram Conhecimento Da Palavra de Deus Que tem o Espírito de Deus Que tem vida Que tem força Que tem verdade Então Desabrochou A esperança A fé E quando eles souberam Do jejum de Daniel Na busca do Espírito Santo Que é o Espírito do Amor Eles investiram Estão aí Estão aí Felizes da vida Não há felicidade Amiga e amigo E você sabe disso Você pode ser uma pessoa De sucesso econômico Você pode ser a pessoa Que tenha todo o dinheiro Do mundo Você pode ser uma pessoa Bem sucedida Cheia de saúde Um cara saudável mesmo Você pode ser Aquela mulher Linda Maravilhosa Você pode ter Todas as virtudes De uma mulher Até sábia Mas se você Não tem um casamento Feliz Nada disso Vai preencher A sua vida Porque O homem O homem foi feito Para a mulher A mulher foi feita Para o homem Os dois Foram feitos Para viverem Juntos Em comunhão Por toda a vida Aqui na Terra E esse E essa busca Que todo mundo Tem feito Todo mundo tem feito Quem é solteiro Quem é solteira Quer se casar Mas por que Quer se casar Porque A alma de um Anseia Conviver Com a alma do outro Os dois Precisam Um do outro E isso Só é possível Com amor Ah, mas eu Não preciso De igreja Para amar Eu não preciso De Deus Para amar Eu não preciso De religião Para amar Eu amo Você Você Pensa que ama O amor Vem de Deus O espírito Do amor É o espírito De Deus É o espírito Da palavra E sem o espírito Do amor Do amor Você não tem amor Sem o espírito Do amor Você tem emoção Sentimentos Prazeres Mas não amor O amor O amor Só acontece Quando você Tem o espírito Do amor E o espírito Do amor É passado Pra gente Quando A gente Absorve A palavra Do amor Porque A palavra De Deus Que é a palavra Do amor Ela transmite Pra nós O seu espírito Maravilha E esse espírito Faz a gente Aprender a amar Saber amar Buscar a pessoa Que se encaixa Perfeitamente Conosco Para que vivamos Uma vida Tranquila e feliz Graças a Deus Cansado de esperar Errar e de vão Tentar Uma voz Eu ouvi Uma voz Eu ouvi Farei do teu deserto Um jardim No poço Te encontrei E sede Nunca mais Sentir Eu devo Tanto a ti Eu devo Tanto a ti Tornaste o meu deserto Um jardim Abraça a fé Contigo irei Ao altar Lutar Sacrificar Vencer Vencer Recomeçar Recomeçar Foi bom te esperar Agora não vou mais Errar Pois conheci O amor O amor Que vem Da fé O amor Que vem Da fé Abraça a fé Abraça-me, abraça-me, com Ti virei, irei ao altar. Ao altar, sacrificar, vencer, recomeçar. Até o inferno era melhor do que a Igreja Universal. Como esta afirmação pôde ter sido dita um dia? Entenda de que maneira Lilian Tellini foi capaz de pensar assim. Meu nome é Lilian Tellini, eu tenho 38 anos, eu sou professora universitária, empreendedora, consultora de negócios e corretora de imóveis. Eu cheguei na Igreja Universal na minha adolescência, por volta de 12, 13 anos, levada pela minha mãe. Na minha adolescência também eu fui molestada por uma pessoa dentro da minha casa, muito próxima, uma fase bem difícil, que eu não podia falar porque senão eu ia causar muito problema na minha casa. Só que aquilo foi me dando um ódio por dentro, uma raiva. Então claro que eu também culpei a Deus, a culpa também é de Deus. Passou não muito tempo, aí eu comecei a sofrer do ataque das fake news que me geraram dúvidas. Uma grande emissora de TV, que era o que a gente muito assistia, aquela reportagem do estádio lá no Rio de Janeiro. Bis Macedo é ladrão, ainda vão conseguir provar e ele vai voltar a ser preso. Porque eu comecei a levar em conta, ah, os pedidos, sabe aqueles pedidos que você coloca no envelope, coloca no altar? Ó, aquilo é queimado no fundo da igreja. Eles pegaram o seu dinheiro, é para os bispos e pastores fazerem festa com caviar, lagosta e champanhe. Com que eu que trabalhava tanto, estudava tanto, ia dar o meu dinheiro para a igreja. E aí quando eu saí da igreja, aí eu comecei a acreditar em tudo, tudo. A universal nunca mais, nunca mais eu piso o pé lá. Aí eu casei, fiquei casada seis anos, tinha tudo para dar certo. Aparentemente estava tudo muito bem, mas eu traí, teve traição no meu primeiro casamento. E aí aquilo que era tudo lindo, virou um inferno. Veio a primeira separação, veio o meu primeiro divórcio. Aí eu falei, agora eu vou viver a vida. Usei droga, bebida, balada, vários tipos de droga. E aí quando foi em 2014, aí eu já estava no meu segundo casamento. Já estava com o meu segundo esposo, que é o meu esposo atual. Mas a gente estava tendo alguns problemas no casamento. Só que eu achava que era vingança de Deus. Como eu tinha feito muita coisa errada no primeiro casamento, eu achava que o segundo, Deus estava usando para me castigar. E Lilian não conseguia enxergar a saída para sua própria alma. Até o curso de tudo começar a mudar. E aí nesse tempo, a minha sogra, graças a Deus, foi para o Universal. Era católica, de nascença. Aí um episódio triste que houve na vida dela, a perda da irmã. Ela começou a ver vulta, ouvir vozes, ficou muito perturbada. E aí um rapaz que trabalhava com ela, convidou-a para ir na igreja. E aí ela foi, claro que aí ela já mudou de vida, muito rápido, ela se entregou. E ela começou a fazer propósito por mim e pelo filho dela, que era o meu esposo. E eu achando que eu estava bem longe de Deus, porque as fake news mostravam que até o inferno era melhor do que a Igreja Universal. E aí um dia eu estava indo para o trabalho com uma colega, o meu carro travou as portas, deu problema a uma pane elétrica e quase pegou fogo comigo dentro. E aí eu falei assim, poxa vida, então acho que era para eu morrer. E aí a minha amiga, ela falou, de repente, é Deus te mostrando alguma coisa, né? Aí eu liguei para a minha sogra na mesma hora. Aí eu falei, você vai naquela, você vai naquela igreja hoje, né? Aí ela falou, eu falei, então você me espera porque eu vou com você. Eu tive que engolir o meu orgulho, olhar mesmo a minha situação, ver a minha alma, as saudades que eu estava de Deus e reconhecer que só na Igreja Universal eu ia conseguir encontrar de novo esse Deus que um dia lá atrás me abraçou e que fui eu que abandonei Ele. Eu descobri, quando eu voltei, que tanta coisa que eu fiz errada lá fora, nesse tempo fora da igreja, para Deus não faz diferença. Se você roubou, se você traiu, se você mentiu ou se você matou. Para Deus é alma, o que interessa é alma. Então eu voltei mesmo, me mergulhei de cabeça, fui batizada nas águas, né? E comecei a me encher das coisas de Deus. Eu consegui perdoar o abusador que me molestou na adolescência. Foi muito difícil, se não tivesse voltado para a igreja, eu acredito que isso ia destruir a minha vida. Porque era muito ódio, então era muito grossa. E eu teria ficado cada vez pior. Então eu perdoei completamente, me limpei, né? Então, realmente a minha vida mudou. Eu mudei, eu me transformei. Eu recebi o Espírito Santo de verdade, que eu achava que eu tinha antes, mas aí eu não tinha, o meu casamento hoje é uma maravilha, a minha casa, o meu lar, é um pedacinho do céu. Eu amo a minha família, a minha família me vê como um exemplo. E hoje eu vejo o Bispo Macedo como um pai, na verdade, um pai na fé. Porque esses 20 anos que eu passei fora, ele passou lutando pela igreja. Ele manteve essa família lá e manteve as portas abertas, para que quando eu criasse vergonha na cara, talvez, né? Eu voltasse, né? Então, para agradecer, porque essa igreja continuou aberta. Mesmo eu acreditando em tudo que era mentira, Deus provou que era tudo mentira para mim, né? E hoje eu vivo essa fé, não tenho vergonha de dizer, tudo que eu conquistei foi por esse Deus, foi dentro dessa igreja. A minha fé hoje é inabalável. Quero realmente falar para quem está afastado da igreja e está acreditando em fake news. Larga tudo e vem correndo. Porque não é uma chance para Deus que você vai dar, é para você. A verdade é a paz que você sente aqui dentro. A verdade é quando o Espírito Santo te abraça. A verdade é quando você vê realmente as respostas de Deus para você. Todas as manhãs, Deus nos apresenta um espetáculo de sua obra. A criação é um grande mensageiro de Deus. Ela testifica a grandeza e a soberania do Altíssimo. Tudo o que Ele criou expressa ordem, beleza, exatidão e um planejamento inteligente. Para aqueles que perguntam se Deus existe, a resposta está diante dos seus olhos. Deus está em cada detalhe. O bater das asas de uma borboleta, a beleza de uma flor, as cores vibrantes dos peixes e pássaros, o sorriso de uma criança. Somente um grande artista poderia ter criado um mundo tão elaborado. Ele é tão detalhista que deixou a sua assinatura na criação e no homem. O DNA são 6 milhões de informações condensadas numa estrutura microscópica extremamente eficiente. O mais avançado código que se tem notícia. Um grupo de pesquisadores identificou uma sequência de números que sempre se repete no DNA humano. Eles descobriram o seguinte padrão numérico. 10, 5, 6, 5. Tentando decifrar o código, tiveram a ideia de substituir os números por letras hebraicas. Na língua oficial de Israel e que aparece na Bíblia, os números são representados por letras. A sequência numérica foi transcrita para as respectivas letras em hebraico. Yot, rei, vav, rei. Veja o resultado. A sequência corresponde à palavra Javé, Deus em hebraico. Porém, a cada tempo que passa, infelizmente o homem tem contemplado menos a sua criação. Já percebeu que cada vez as pessoas olham mais para baixo? Na correria, ninguém olha mais para o céu. Como pode uma geração que tem tudo a apenas um clique, cheia de entretenimentos e diversões, ser tão vazia e depressiva? Na verdade, estão tão envolvidas com as coisas aqui debaixo que se esquecem que a solução vem lá de cima. Ao invés de ficar olhando para as pessoas, para as más notícias, olhe para Deus, contemple a sua grandeza. Pare para pensar. Quem são os seus inimigos que te atacam perto dele? Ou seus problemas diante de tamanha grandeza? É esse Deus tão grande que está contigo aí neste momento. Basta apenas invocá-lo e ele ouvirá o seu clamor. Olhe para o alto. É de lá que vem o teu socorro. Meu nome é Amanda Gomes, eu tenho 24 anos e na minha infância eu sofri um abuso. Eu me recordo que foi aos 10 anos de idade e isso foi bagunçando a minha mente, causou muitos conflitos e não foi só uma vez. Foram diversas vezes, foram pessoas diferentes, mas a cada vez que acontecia, eu me culpava, porque achava que a culpa era minha. Porque o que vinha na minha cabeça? Que eu que era vulgar, que a culpa era minha, que eu que estava me insinuando, só que não. Eu só era uma criança que queria ter uma fase de criança. Isso foi passando e eu tinha muitos pensamentos promíscuos, sujos na minha cabeça, eu não entendia. Isso atrapalhou muito as minhas noites de sono, porque eu sonhava achando que ia vir alguém forçar alguma coisa comigo. Então isso foi bagunçando muito a minha cabeça. e eu fui crescendo e isso foi gerando insegurança, complexo. Eu sempre tentava me envolver com os rapazes, tinha rapazes que gostavam de mim, mas quando eu olhava, me via aquela marca do que aconteceu comigo na infância. Então eu já não queria me relacionar, porque eu tinha medo, tinha medo de que aquilo se repetisse novamente. E eu estava cansada de sofrer, eu estava cansada de aparentar alguém que eu não era, porque aos olhos da minha família eu era a filha mais nova, boazinha, que nunca deu problema, só que dentro de mim eu tinha aqueles traumas. Então eu comecei para uma certa igreja que tinha próximo à minha casa e porque eu tinha na minha cabeça que o único que podia me ajudar era Deus. Então eu comecei a frequentar essa igreja e durante esses dois anos eu frequentei. Tudo que o pastor falava eu fazia. Aquilo me trazia um certo bem-estar. aquela alegria era momentânea, né? Mas quando eu chegava em casa eu ainda tinha desejo de suicídio, eu não conseguia dormir direito à noite. Diversas vezes eu acordava de madrugada com o peso nas costas, com falta de ar e não conseguia pedir por socorro, mas eu queria maquiar. Está bem, né? Aí durante esses dois anos foram esse engano. Então eu fiquei frustrada porque o único que podia me ajudar era Deus e não mudava a minha vida. Aí até que depois de muito tempo eu aceitei um convite. Aí eu cheguei na igreja, né? Universal e tudo que o pastor falava eu fazia, porém era diferente. Eu pensava, eu comecei a explorar o que estava dentro de mim. Então eu comecei a usar inteligência, parei de me vitimizar e eu entendi que eu tinha que olhar para frente. Comecei a mudar a forma de pensar, né? Passei a agir diferente e as coisas foram andando. Primeiro eu entendi que para eu ter uma vida nova eu tinha que largar a vida velha. Então não era só eu sentir. Eu tinha que fazer para agir para Deus reagir. E na busca, na hora da busca, eu imaginei Deus ali na minha frente. Mas foi totalmente diferente de tudo porque é algo inexplicável. Foi como se Ele tivesse se apresentado mesmo para mim. eu existo. Eu estou aqui. Foi uma experiência única. Depois daquele dia, que foi o que caracterizou, eu mudei completamente. Eu sabia que Ele estava ali comigo. Mas faltava algo. Faltava o que eu procurei todos esses anos. Eu falei, meu Deus, eu não quero só saber que isso existe. Ainda falta algo. Eu estava vivendo aquelas duas pernas da fé que é renúncia e sacrifício. Então Deus, Ele tinha que entrar dentro de mim. E foi num domingo de manhã quando Deus, Ele entrou dentro de mim que foi quando eu recebi o Espírito Santo. Eu sabia que o mundo podia acabar ali. Mas eu sabia para onde a minha alma ia. Depois dEle foi tudo diferente porque eu queria falar para todo mundo que Deus, Ele existia. Eu poderia aqui usar várias palavras para falar o que Deus representa para mim. Mas dentre todas, tem uma que eu gosto de chamar em particular que é de pai. porque só um pai cuida de uma filha com carinho, sabe o que ela precisa, ensina, exorta quando precisa e Ele guia ali, Ele ensina. Ele é o meu guia. No dia a dia, Ele fala o que eu preciso fazer, como que eu tenho que agir no meu trabalho. O Espírito Santo mudou a minha personalidade. É uma outra pessoa dentro de mim. É como se eu estivesse contando uma história de alguém que eu mesmo vivi. Hoje eu tenho prazer de estar com a minha família. Hoje eu desenvolvo no meu trabalho um bom relacionamento com meus companheiros de trabalho. Aquela pessoa nervosa, explosiva, hoje não. Hoje eu consigo abraçar, dar carinho para as pessoas que estão ao meu redor. Eu consigo fazer as pessoas se sentirem bem perto de mim. Porque quando eu não tinha o Espírito Santo, ninguém queria estar perto de mim. Ficou para trás a Amanda que sofreu abuso, ficou para trás a Amanda insegura, complexada, ficou para trás. Hoje é uma nova vida. O Espírito Santo me trouxe vida, me trouxe motivo, me trouxe razão para viver. Com Ele, mesmo os dias de luta e os dias de guerra, Ele se torna os melhores dias. Porque é Ele que dá a motivação para vencer, Ele que dá a direção. Sem o Espírito Santo não tem condição de alguém viver nessa terra. Não tem. Você, eu falei no início as palavras de Jesus. Ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. a verdade é o Espírito Santo dentro da gente. Quando a pessoa recebe a verdade, quando a pessoa recebe a verdade de Deus, quando ela recebe o Espírito da verdade, o Espírito da palavra de Deus, muda o seu caráter, muda a sua vida. Ainda que ela tenha sido abusada, ainda que ela tenha sido rejeitada, ainda que ela tenha sido excluída até da sociedade. Ela pode se sentir a pessoa mais lixo do mundo. Não importa. Quando vem o Espírito da verdade, que é a palavra de Deus, o Espírito da palavra de Deus, e desce sobre a pessoa, muda a sua cabeça, muda a sua vida. Essa é a fé inteligente. Alguém me perguntou, o que é fé inteligente? Fé inteligente é você pegar a palavra de Deus e colocá-la em prática. Você praticar a palavra dele. Quando acontece isso, ele corresponde com a sua prática, com a sua obediência. Você obedece a palavra dele, então ele te dá o troco, te dá a volta, o retorno. Ele dá a presença dele, dá o Espírito dele. Minha amiga, talvez seja complicado para você compreender, mas aceite. porque a palavra não é minha, não é uma ideia minha, não é uma ideia de uma igreja, é uma ideia que saiu do trono de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você quer ser liberto agora? Você quer ser liberto agora? Agora mesmo, nesse momento? Você quer ser liberto mesmo? Você quer sentir nesse instante, quer sentir, sentir um toque de Deus, alguma coisa de Deus? Então, pegue um copo com água aí, urgente, coloque em cima do seu televisor, do seu computador, seja lá onde for, mas segure mãos e vamos entrar em oração agora e falar com Deus. Ele vai te responder agora. Ele vai te dar um sinal, um sinal que ele existe, que ele está olhando por você. Vamos falar com Deus. Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra Não deixará que o teu pé vacile O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois ele é o teu socorro Não dormirá o guarda de Israel Não dormirá o guarda de Israel Que criou os céus